Eu quero te perguntar uma coisa, eu quero te saber de verdade, verdadeira, quanto tempo faz que você realmente se dedica 100% para aquilo que você está fazendo? Você sabe isso? Você sabe me responder? De verdade, de coração, quando foi a última vez que você conseguiu ficar 15 minutos fazendo algo sem checar o seu celular? Hum? Quando foi a última vez que você saiu atrás de notícia, em vez de esperar a notícia cair do céu? Você lembra disso? Eu já nem lembro. Agora eu te pergunto, qual é a última coisa que você vê quando você vai para a cama? Você está sabendo otimizar e aproveitar realmente o seu tempo? Qual é a primeira coisa que você faz de manhã quando abre os olhos? Pegar o seu celular na mão e dar aquela procrastinada? Ah, eu só vou checar rapidinho aqui, quando você vê, já passou duas horas, você não deu, bom dia para o seu marido, bom dia para os seus filhos, bom dia para a vida e já está grudada nas redes sociais? Já? Então, amiga, o caso é o seguinte. A gente tem que começar a ter um pouco mais de respeito e responsabilidade com o que a gente tem de mais sagrado na vida, que é o tempo de viver. Então, vamos nos preparar, vamos nos organizar, vamos viver de acordo com a nossa realidade dentro de um tempo real. Vamos atrás de notícias que a gente realmente necessita e não simplesmente entrar no Pinterest e ficar salvando, salvando compulsivamente um milhão de fotos fofas para um dia, um dia usar como inspiração. Amada, se um dia você for usar aquilo como inspiração, nesse um dia você entra no Pinterest, olha, as coisas não precisa salvar nada não. Olha, olha, absorve, absorve, senta na sua mesa e cria, que é diferente criar de copiar. Se você conseguir administrar bem o seu tempo, administrar bem a sua preciosa vida, você vai ter tempo e disponibilidade e prazer imenso de criar fofurices, de fazer trabalhos autorais. Então, amores, vamos arregaçar as mangas, vamos parar de procrastinar e vamos focar, vamos focar. Já somente perdido nesse telefone, deixa você olhar pra direita, olha pra esquerda, pra onde que eu olho. Eu quero olhar no seu olho, assim, eu quero que você olhe pra mim agora, ó, agora. E diga pra você mesma, eu, a partir de hoje, vou criar e vou parar de procrastinar, porque a vida é preciosa e o meu tempo de vida é mais precioso ainda. E eu vou me dedicar a criar e executar. Tá afim também? Vem comigo, que tá cheio de novidades por aqui. E não esquece, dá um joinha pra me ajudar, compartilha esse vídeo, deixe aqui as suas sugestões, seus comentários, me conte, amada. Você anda procrastinando muito? Você anda valorizando o seu tempo? Me conta um pouco de você, eu vou adorar saber. E através e a partir das suas respostas, terão vídeos fantásticos aqui no canal, falando um pouquinho de tudo. Falando realmente sobre o milagre da vida, o viver, o aproveitar o tempo com sabedoria e criatividade. Um beijo grande e tenha um dia glorioso.